As filas se formaram a partir das sete horas com os candidatos chegando para as provas que foram aplicadas neste domingo no Centro Universitário Unidep em Pato Branco. As provas objetivas foram aplicadas aos candidatos com tempo previsto no edital de três horas para todas as funções, nos períodos da manhã, com a abertura dos portões às sete e cinquenta e fechamento às oito e vinte, com provas iniciando às oito e trinta e término às onze e trinta. Na parte da tarde, a abertura dos portões foi às treze e trinta, com fechamento às quatorze horas e início das provas às quatorze e dez, com término às dezessete e dez. Caroline Silva, da equipe Unioeste, responsável pelo concurso público da Prefeitura de Pato Branco, falou sobre a preocupação com as regras previstas no edital para serem cumpridas a risca e evitar nulidades. Todo o processo, desde o início, a elaboração do edital, tudo é feito com a maior lisura possível, então, quando chega no dia da prova, que é a etapa principal, é onde a gente tem o maior cuidado ainda, porque a gente prepara tudo com muito cuidado, com muita lisura, para que ninguém seja prejudicado e que todos tenham uma boa prova. Uma curiosidade, a função com o maior número em relação ao candidato vaga foi a de assistente administrativo, com setecentos e vinte e um inscritos. A segunda função com o maior número de inscritos foi a de procurador jurídico, com cento e oitenta e quatro advogados inscritos. Rúbia da Silva foi uma das candidatas à função de assistente administrativo. Eu espero passar, né? É uma das funções, inclusive, com o maior número de candidatos. Sim, setecentos e vinte e um, eu já dei uma olhada, concorrência está grande. Você preparou e veio? Sim. Gilberto Monteiro veio de Curitiba para tentar uma das vagas para a função de radiologista. Preparou-se para as provas? Bastante, vamos ver. Agora vamos ver se a cabeça funciona agora, né? Sabe quantos candidatos se inscreveram na sua função? Se eu não estou enganado, são setenta candidatos. É uma disputa bacana, né? Vim lá de Curitiba ainda. Boa sorte aí nas provas. Obrigadão. Também de Curitiba, Fábio Fernando Sabino veio disputar uma das vagas do concurso público para a função de monitor escolar. Eu já morava aqui, né? Então a tendência é voltar para Pato Branco, né? Cidade maravilhosa, né? Cidade modelo, como sempre, né? Aqui é um espetáculo de cidade, então vou tentar voltar aí, passar no concurso. Como funcionário público, de repente, né? Com certeza, né? Se preparou para as provas? Sim, sim, sim. Toda certa. Está afiado aí? Estou afiado, vamos lá. Nota 10 aí. As provas do concurso público foram aplicadas neste domingo e como em todo concurso, sempre temos os retardatários. E o primeiro desafio desse pessoal é fazer aí uma maratona, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Faltando dois minutinhos para fechar os portões, eles têm que virar maratonistas. É o primeiro desafio do concurso público. Mais de 4.100 candidatos disputando as vagas para se tornarem servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pato Branco. Olha só, quanta gente chegando atrasado. Para alguns, o sonho de se tornar funcionário público perdeu para o relógio. Os portões foram fechados rigorosamente no horário às 8h20. Fica para a próxima e a lição de levantar mais cedo em dia de concurso.